A gente tem mesmo que descer aqui de novo? Você viu algum outro caminho? Não. Então? É isso aí, é! Tá meio escuro, eu acho. E ótimo, não dá pra ver quase nada. Ah, essa puta! Duas puta, velho? Tá descanado, velho. Olha que da hora, ele pulou e... Tá muito putinho pro meu gosto, tu viu? Vou te machucar. Respeita o teu pai, menino. Respeita o War of War. Ué! Tem mais? Tá, foda-se. Não é nada importante mesmo? Calma, eu tenho que ir pra lá? Vamos achar um cristal. Aqui, ó. Oh, meu. e você consegue mesmo carregar isso não quero que você fique para trás quando atacar fique atento e quieto e aí o aralho que grosseria e quanta grosseria e vai embora a lá E aí o ala o garoto atire eu sei o caramba o atrio sofre sofre com esse pai tadinho do atrio joelho poça vocês guerreiro guerreirinho né forças guerreirinho o baralho é bombado a ser voz então ah vai fugir ah então foda-se caralho 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 eita porra deixou certo vixi senhora porra velho vou vir aqui atrás mentira eu não tenho sentido de um guerreiro não 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 é E aí? Não, não pode ser. Não? O que faz? Que cometemos... Ixi. Invoca um lobo. Uh! Caralho! Eu não tenho dinheiro. Ah, mas isso é bom, pô. Não, eu vou continuar com esse. Pô, cometemos um grande erro. Sério? Eu... Vou adivinhar. Você vai me dizer que avisou pra gente não se envolver. Agora chega. A gente pode... Você lembra a resposta? Lembro, sim. Você vai, eu não consigo manter um diálogo, cara. Garoto, leia isso. Garoto, o que diz aí? Você só fala comigo quando precisa de alguma coisa. Você tem algo a me dizer? Eu disse que você só fala comigo quando quer que eu traduza alguma coisa. Se a mamãe estivesse aqui... Se a sua mãe estivesse viva, nós nem estaríamos aqui. Esquece. Está... Vixe. Porra. Ela estava na luz? O que? Ou se sabe? Não. Ela não estava. Você nem ia ligar se ela estivesse. Veja como fala. Até o fim da jornada, alguém tem que manter o foco. Não confunda meu silêncio com indiferença. Tenha o seu luto. Me deixe com o meu. Desculpa. Já não sabia. Não. Como saberia. Você não me conhece bem. Eu sei que não é fácil. Na luz, só você passou um instante pra mim. Se isso conforta você. É bom saber isso. Sério? Então, vamos voltar a Midgard, enfrentar o Sopro Negro, ou acha que tem mais alguma coisa nesse rim? Não conhece o papaizinho. Mas você ia me contar sobre a guerra. Guerras existem por dois motivos. Sobrevivência ou vantagem. Batalhas podem ser vencidas pelo melhor soldado. Guerras só são vencidas porque se dispuser a sacrificar tudo pela vitória. Opa! Que observador. Eu sou mesmo bem meticuloso. Conheço um lugar que pode ter tesouros úteis. É? Tem um templo abandonado em Midgard, que um anão transformou num depósito pessoal. Abarrotou com todo tipo de tesouro que encontrou nas suas viagens pelos reinos. Pelos reinos? Que reino ele visitou? O que ele encontrou? Fafnir era um colecionador agressivo de artefatos mágicos. Quanto mais coisas ele tinha, mais desejava. Pra ele, nenhum reino ou relíquia era perigoso demais. Certa vez, ele se aventurou em Niflheim, atrás de uma pedra de amolar. Ah, aposto que era uma ótima pedra. Essa história tem objetivo? Tem sim! Por acaso, eu tenho uma pedra de entrada pro depósito do Fafnir. Deve ter algo útil por lá. Legal. Obrigado, Sindri. Não há de quê. Ah, e... Se acharem a pedra de amolar... Bom, seria muita gentileza se a trouxessem pra mim. Ah. Tem coisa aí, você tem esses perdidos. O momento é a tela, caso vá ao depósito. Na última vez que fui lá, tinha sido dominado por todo tipo de nojeira. Seu amigo não vai ficar chateado se a gente roubar tudo? Ah, não, não, imagina. Ele morreu. Eu acho. Ah, sinto muito. Não, não precisa sentir. Essas coisas acontecem quando se viaja de reino a reino. É fácil de repósito. Sente. Ele morreu. Eu acho. Eu preciso não se apressar por minha causa. Tá bom. Até eu fico com révia do Kratos falando assim. Não, mano. É foda. Não dá pra ocupar o Kratos porque ele fala assim, velho. O velho já passou por tanta coisa, mano. Pai, tenho que confessar uma coisa. Essas vozes na minha cabeça... Bom, não foi a primeira vez. Quando a gente conheceu o Brock, o animal me falou de uma coisa escondida nas árvores. Por isso ela não queria atravessar. Ela falou com você? Bom, eu só senti o que ela sentia. Do que ela estava com medo. Hum, se acontecer de novo, me fale. Entendeu? Eu prometo. Mas o Kratos também tem que ser com príncipe ou com uma criança, né, velho. Olha onde o moleque nasceu, mano. O moleque tem três anos e está numa batalha, velho. Com monstros. Com um pai que ele nem conhece, não sabe que ele é um deus. Né? O Kratos fala demais, por isso pede a paciência. É uma criança, né, velho? Criança fala. Criança é chata, né? Quando? Ah, tá. Eu tenho que ir pra Midgard. Leia. Ixi, menina É, velho Verdade Pois é, mano, pois é Ele ferrou o nosso machado? Pelo contrário Até um porco cego pode achar uma trufa às vezes Mas quer saber o que importa? Consistência E eu tenho isso da cabeça aos pés Beleza, eu confio Eu confio no Brock Não tenho notícias dele já faz, sei lá, uns 100 invernos Deve ter morrido, mas... Talvez vocês encontrem ele É um anão que nem eu Usa um anel verde chique Me deve um favor Vocês procuram? Se estiver no caminho Ah, já entendi Você não faz nada de graça, né? Beleza Se acharem onde vá Peço pra ele fazer alguma coisa especial Vocês podem entrar nas minas com essa pedra de entrada Tá Olha só, eu não achei nada Pedra Ah, não tem uma pedra avançada Tava vendo uns vídeos esses dias O cara ressuscitou o Brock? Como assim o Brock morreu? Obviamente nós não vamos explorar, né? Ah, velho, realmente parou de dropar na live Tá dropando só pra mim agora E então... Ali é o sul Sudoeste? Concentra esse garoto Caralho! Caralho! Acho que eu estou melhor nisso Haha Sim Ah, legal é legal você me deu spoiler velho spoiler spoiler e olha os mastros de maldição ainda tem a magia da bruxa vamos ganhar tem o cristo e calma aí o que que é isso aqui e a não tem nada para enfiar ali dentro e a não falei demais pois é e lançou esse ano não foi não lançou no passado né o ragnarok e aí eu vou ter que censurar essa parte no vídeo mano olha lá olha o que você fez vai me dar trabalho não quero trabalho e eu odeio trabalhar mano ai ai foi ano passado opa e aí e aí o pai será que eu posso carregar ela agora não mas eu disse não é legal que menino é cinza da tua mãe e aí será que vai ficar isso aqui é muito longe eita como vai e aí e aí caralho demora mesmo velho puta que nossa senhora babei e quem você acha que escupiu o rosto na montanha puta que pariu você saberia melhor que eu obrigado agora presta atenção qualquer descuido vai nos atrasar certo e aí e aí e o frosh e olha o sopro negro de novo o que a gente faz agora vamos ver se a bruxa tinha razão e aí 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 garoto é difícil alcançar o garoto garoto é difícil alcançar o tom do Ricardo Juarez garoto é difícil alcançar o fono não no fono preciso de um fono caralho dissipa vamos escalar caralho garoto é é é ele pega direitinho na pedra Imagina gravar o jogo todo forçando a voz Acho que pro dublador foi bem de boa Mas agora pro ator Mas a voz do ator é bem grave Mas não deve ser difícil na verdade Pra nenhum A voz do ator é bem grave Acho que nunca ouvi histórias de um gigante com cabeça de servo Quem será? E o dublador ele só fica no estúdio e faz a voz O que disse? Servo amedrontado, árvore enraizada Ou fera presa, eles não conhecem a beleza Grande ator do Kratos, aquele lá Que eu não lembro o nome Mas ele é mó estiloso, mano, na moral Pô, ele parece o Giga Shad O queixão dele, grandão O cara é bravo Bicho, eu não passo por aqui Não passo por aqui, garoto 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 Seu garoto E agora, garoto? O que eu faço? Ah, tá Não, calma É só ver a gente reclamar Nada Não, calma O chão, garoto Não significa nada Tá faltando alguma coisa Talvez tenha outro cristal de luz por aqui Será que tem? Você acha que tem? Hum Eu não acho que tenha, não Talvez a gente reclamando da dublagem desse God Ah, mano, a galera não sabe apreciar a dublagem brasileira É o famoso vira-lata de... Vira-lata Eu consigo mexer isso aqui Mas aí ele vai tirar o símbolo, né Buceta E aí, minha nobre E aí É, full É, mitz-fu? Mitz-fu Uh, fone de tava Toma aí Brasil sendo Brasil É, velho, eu não entendo o pessoal que não gostou da dublagem A gente, tipo, tá muito bom, mano Pô, a galera é... Não são dubladores pouca bosta, tá ligado, mano? Porra Ricardo Juarez, velho Dublador do Johnny Bravo Opa É o Felipe Volpato Dublador do Deku lá do anime, tá ligado? Do Patrulha Canina também Porra Vai em frente Tá bom Prelsa Prelsa Enfim São gostos, né? Gostos Gostos não, na verdade Eu não entendo o pessoal Não entendo o pessoal que não gostou do jogo, velho Do jogo não, da dublagem Não entendo mesmo Pô, pra caralho Tem que descer pra subir Essas passagens parecem pequenas pra gigantes Por que está indo? Ah, eu já falo sério Eu sempre falo sério Esqueci, mas a mãe disse que você nunca se interessou por história Gigantes são só uma raça, como elfos e huldrafolk Não quer dizer que sejam grandes E a serpente do mundo Bom, nesse caso, gigante também significa grande Mas só existe uma Eu também não Tipo, eu entendo o pessoal querer jogar O jogo em inglês Por causa da dublagem original e tal Mas pô, falar mal da dublagem brasileira, velho Isso eu não entendo mesmo, assim, mano Não tá ruim, tá ligado? A galera que joga o jogo em inglês, tipo de boa Porque prefere o inglês Mas falar mal da dublagem brasileira é complicado, mano É bem dos complicados, eu acho Ah, é vagabundo Opa, toma Caiu que nem merda Bacana, ela não esfria Mano, caralho Mano, é difícil controlar dois, velho Porra Se não gostarem É só deixar em inglês Ixi, menino O que você tá fazendo aí, menino? Opa Eu vi Eu enxergo, né? Graças a Deus Eu tenho essa dádiva Algum de um tem Porque é bem triste, mas Epa, Brasil Eles vão se adaptando, né? Sai, vai embora O que achou? Você está mais focado É, mano E osca Galera, prefere a dublagem do gajo 2, sendo que não é oficial? O gajo 2? Aquela lá que foi feita amadormente? Amadora Marinha Eu lembro de uma dublagem do gajo 2 que, tipo Foi feita em casa, parece Tá ligado, velho? Mó da hora Opa Nasceu o bicho? Garoto Eu nem lembro dessa dublagem aí De falar Mas eu lembro o que foi feito Eu lembro o que foi feito Tá ligado o que foi feito Eu te abençoe o que foi feito